O que vem por trás? História. E hoje de presente aqui o Luiz Trípoli que tá contando tudo, gente. O começo. Quantas coisas por trás, né, Trípoli? Quantas histórias pra chegar aí, né? É uma vida, né? Mas eu acho que em qualquer profissão, entendeu? Esse é degrau por degrau. Eu não acredito nas coisas que você sobe rápido demais e acontece demais, ajudado por muita gente, influenciado e tal. Todo ser humano é fotogênico, de alguma maneira. Eu trabalho com música, trabalho conversando, eu crio um determinado clima e quando a pessoa percebe, eu tô arrancando dela nem aquilo que ela queria oferecer. O que acaba acontecendo é que eu sento com a pessoa, começo a conversar, conto a história e ela acaba sacando a roupa. É mais ou menos isso. Vivo per lei, nem t'altro. E quantos outros encontrarão? E como me hanno scritto em visor, eu vivo per lei. Não basta apertar o botão, tem que emocionar. E essa mistura do homem que vem por trás do fotógrafo, claro. Tem, tem. Eu, antes de qualquer coisa, o que eu digo assim, que as pessoas não entendem é que aquilo que eu crio, que eu invento, que tá na minha cabeça e que eu coloco pra fora como artista, não significa que aquilo serve como experiência pro meu, pra minha vida, pro meu dia a dia. No dia a dia eu sou família, sou careta, entendeu? Eu sou o cara que eu tenho, fui criado de uma determinada maneira, a moda italiana antiga. Então eu tenho essa coisa que é preservada pra mim. Agora, como experiência de homem, não é? Eu coloco, eu uso também isso no meu trabalho. Eu acho interessante também no seu trabalho, que às vezes eu converso com um fotógrafo e ele acaba falando, ah, eu adoro fotografar estúdio. E você tem tudo, né? Não tem o que você não faça. Tem limite, não tem. Pra mim não tem problema de luz, de espaço, de lugar, nada. Eu vou me adaptando. Mas eu quero chegar o mais perto possível do real, daquilo que é real. Principalmente quando se trata de retrato ou de personagens que eu tô afim de estar com ele no ambiente dele, entendeu? Então eu não tenho limite, eu não vou levar uma parafernália de luz e um monte de gente, porque eu vou tirar, eu vou acabar criando um problema pra mim e pro personagem. Então eu vou da forma mais simples possível. Geralmente quando é retrato, eu levo a rola e flex, com três rolos de filme ou quatro, um fotômetro e nada mais. Deixa a tristeza pra lá, me traga o seu coração, sua presença de mão, nós precisamos de você nesse cordão. Pode chegar que a casa é grande e é toda nossa. Vamos vir para o salão, para um desfile maior. Adoro o novo, adoro gente jovem com a cabeça aberta.